Bem-vindos! 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 Bem-vindos a São Tomé Príncipe! Espero que estejam bem! Nós estamos super bem! Maravilhosamente bem! Cheios de calor! Muito calor! Muita comida! Muita pessoa bonita, feliz, simpática! E estamos aqui para falar do? Da fruta! Fala alto! Da fruta-pão! Não! Existe, mas não é ainda o caso! Mas vamos falar aqui de algumas frutas e vamos mostrar-vos como é que elas são, o que são nomeadamente um, dois, três, quatro frutas diferentes que temos aqui! Um, dois, três, quatro! Ah! Quatro! Sabe que eram quatro! Afinal são quatro! Pronto! Antes de mais, saúdo a todos! Comigo que tenho aqui! Mas vamos falar a verdade! Pessoal! Não é fácil fazer vídeo! Não! Tem que olhar para aquele buraquinho ali! Está vendo? Aquele ali! Espera aí! Olha lá o buraquinho! Ei! 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 Tá bom! Eu já percebi, mano! Olha! Agora tornou-se tudo mais fácil! Pessoal! Hoje, na verdade, estamos aqui a brindar com a cerveja nacional a Rosema! Rosema! Saúde! Saúde! Um, para falar um pouquinho, gente, de que... para agradecer, né? Sim! Para agradecer! Para agradecer, gente! Todos vocês que tomaram a decisão de viajar conosco! Só esse ano já vão lá uma quantidade muito bonita de pessoas que vieram a São Tomé e que vão regressar! Sim! Foram! Gostaram! E já tem gente marcando uma nova data! É verdade! E... Hoje nós vamos falar de fruta, gente! Por quê? Porque quando nós estamos em São Tomé, nós conhecemos frutas que nunca vimos na vida! Sim! E eu quero começar... Vamos começar? Vamos! Vamos começar com a menor! Com a menor? Sim! Maracujá todo mundo conhece! Então, vamos acabar com o maracujá! Isto não é maracujá, está bem? Vamos começar com o maracujá! Maracujá! Maracujá toda a gente conhece! Você ficou com a faca melhor? Foi! Ah! Esta é corta! Ok? Epa! Olha! Nossa! Olha! Olha! Pessoal! Olha! É... 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 Simplesmente... Maravilhoso! Mano! Está doce! Está espetacular! Está muito bom! Está muito doce mesmo! Olha! Já foi! Gente! É... Maracujá! Também! É um sabor... Familiar para vocês! Toda a gente conhece! A próxima fruta que nós vamos falar agora, gente! É a fruta que eu mais gosto! Vai comer tudo isso já? Vamos! Toma! Posso? Pode! A gente podia... Podia nos inventar... É... Bem-vindo à Roça Sem os Toches! Vamos começar? Vamos! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! Sejam bem-vindos... A Roça Sem os Toches! E hoje nós temos para trazer para vocês, gente! A fruta que eu mais gosto! E essa fruta aqui, gente! Olha como ela é bonita! Essa aí está bem mais madura que essa aqui! Vamos trocar? Não! Deixa eu trocar! É... Cajamanga! Gente! Esse aqui é um sabor novo! A maioria dos portugueses, espanhóis, holandeses, alemães... Os nossos clientes que têm vindo para cá nunca comeram isso! E nós vamos mostrar para vocês aqui como é que é isso! Essa fruta, ela é um pouco cítrica... Ela tem assim uma... Umas fibras... É uma fruta, gente, que... Que... Eu comi muito na minha infância no Brasil! Já me sujei, né? Descasca-se ela... Né? E depois ela tem assim umas fibras internas! Que tais ela descascando? O Arrico! O Arrico! O Arrico? O Arrico? O Arrico! Não! Eu descasco só a pelezinha, olha! Bem fininho, ó! Eu também! Desculpa! É uma malta! Descasca! Pessoalmente não é a fruta que eu mais gosto! Mas... Essa é que eu mais gosto! Pessoal, então... O dia que você... Está gravando? Estou, estou! Está gravando lá? Ah, não sei! Espera aí! Olha, eu estive lá à procura do buraco! Agora vais lá ver tu! Não deixa tanto! Ah! Está, não estás? Está gravando já! Está, está! Cinco minutos! Pessoal, então esta é a fruta que o Luciano mais gosta e que eu menos aprecio aqui! Para falar a verdade! Não é das minhas favoritas! É boa! Talvez para algumas pessoas! Nomeadamente para o Luciano! Mas para mim não é das melhores! Mas come-se! Ok? É boa! Mas para mim... Eu tive uma experiência espetacular com o Mangostão! Não temos aqui! Não vamos falar dele! Já foi falado antes! Já foi falado antes! Pessoal, essa fruta tem umas fibras! Mas ela é... Mano, é cheirosa! É muito, é muito, é muito! É muito cheirosa, gente! Mas isso tem um cheiro que não dá para você falar assim... Hummm... Parece banana! Parece... Mas... A manga também tem assim umas fibras! Não é tanto! Ok? E está um bocadinho mais concentrado! Não é tão mole como a manga! É um bocadinho mais gordura! Não, isso tem mais fibras! Sim, sim, sim! Então vamos lá? Vamos? Bora! Denis, estamos fazendo um vídeo! É? Quem? Falta a nanás! Falta a nanás! Não, está bom por enquanto! Está bom! Não, está bom! Está ótimo! Obrigado! Vamos lá? Bora! Um, dois, três! Um, dois, três e... Mano, é boa! Mas não é a minha preferida! Gosto! Mano! Vale para isso! Olha! Hum! 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 É bom! O sumo é muito bom! É, o sumo é muito bom! Hum! Olha! Fibra! Hum! 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 Confesso que não é mais fácil de comer e eu gosto muito. Bom, nós vamos ficar comendo aqui o tempo todo, não é? Não. Dizemos que não e estamos a continuar, é espetacular, para vocês verem o tão boa que ela é. Eu não disse que era má, eu gosto dela, mas não é a minha preferida, ok? Isso é bom, é bom. Deixa eu ver como é que está. Aqui assim, pessoal olha, tá vendo? Ela tem essas fibras, né? Ó. Assim, essas fibras aqui, assim ó. Então temos que ir mordendo assim aos poucos, mas é... Bom, eu vou terminar depois. Depois eu vou terminar ela. Felipe, dou-te a honra para você partir o cacau. O cacau? Mas parto a modo primitivo ou... Não, não, com a paca. Com a paca? Ok. O que é isso, Felipe? Isto é uma manga. Não. Nós temos aqui o cacau. O cacau está maduro? Esta é a cor do cacau quando está maduro. Está. Ele tem cor verde, avermelhado, mas só quando está com esta cor amarelada é que está maduro. Mas... Eu adoro cacau. Eu não gosto de chocolate, pessoal. E eu pensei... Iiiiii... Não vou gostar daquela fruta e realmente é espetacular. Foi uma surpresa quando abri a fruta. Ok? Não contava. Porque uma pessoa olha para isto e imagina, se calhar, uma manga. Não é? Eu não conhecia. Ahn... E quando abri foi assim... Uau! O que é isto, não é? Mas a parte... A parte bonita de tudo isso é que, assim... Vocês quando vierem cá, gente, a Santo Mé, nós temos um dia inteiro na rota do cacau. Onde vocês vão poder ver, para além da roça, Diogo Vasco também. A loja de chocolate do Diogo Vasco. Vão poder ver também muitas plantações de cacau. Né? Não corta até embaixo, não. Não, não, não. Só assim se volta. Sim, sim, sim. Se você bater assim na mesa, também abre, gente. Sabe assim? Mas não fazer assim para ficar bonito. Por isso é que eu estava a dizer forma primitiva. Aí, tá bom. Exatamente. Então, vocês vão poder conhecer todo o processo da criação do cacau. É um dia inteiro de viagem, gente. A falar do cacau. Eu vou abrir agora. Uau! Isto é o... Mostra para eles. Mostra aqui. Mostra lá na câmera. É espetacular. Pessoal, aqui é a fruta do cacau. A casca estava assim. Abri. Ficou toda aqui. Agora vamos degustar. Fazer a degustação do cacau. Começa. Começa. Você. Faz assim, não é? Você. Vai. Pronto. Esta foi espetacular. Vamos chupar. Tem estes gomos. Nós tiramos. Mas olha que interessante. Vamos chupar. É. Hummm. 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 Não. Eu vou forçar com essa coisa. Eu vou forçar com essa coisa. Hummm. Eu vou forçar com essa coisa. Eu vou forçar com essa coisa. Hummm. Eu vou forçar na coisa. Agora não. Agora não. É? Amanhã. Mas vai estar aqui. Não. Deixa lá. Para a gente depois tirar na árvore. Para eles verem. Já está ferrado. Hummm. Já está ferrado. Mas deixa lá. Deixa lá. Obrigado. Pessoal. É delicioso. Simplesmente delicioso mesmo. Sem palavras. Não tem sabor a cacau gente. Não. Não tem sabor a chocolate. Pessoal. Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto do cheiro do chocolate. E adoro isto. Pensei que não iria gostar. Porque a ideia que eu tinha era mesmo associado ao chocolate e tudo isso. Mas. Não. Não tem palavras. É muito bom. É muito doce. Ó. Olha. Pessoal. Hummm. Deixa eu ver se está gravando. Ah. Mano. Hummm. Pessoal. É assim. Essa é uma fruta que foi trazida para cá. Não é uma fruta nativa em Santo Mes. Toca uma história de como esta fruta chegou aqui. Uma história altamente contagiante. Bonita. Por um visionário Santo Messi Um homem Que Havia como ele Houve pouco no mundo Um homem que matou a fome a muita gente Vocês vão conhecer a história De como essa fruta veio chegar aqui E Outra coisa Tá vendo gente Essa semente toda que está aqui É o cacau Se for para secar, triturar Fica chocolate amargo Bom É simplesmente espetacular É sério Isto É delicioso Tem que vir para experimentar Tem que vir para querer Assim dizendo Gente Vamos ver aqui Vão poder comer isso até dizer chega Que é muito bom Na árvore Podem cuidar da árvore Essa 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 Semente Essa semente tem assim uma polpa em volta Não dá Não dá muito a disparar Não dá mano Olha Já quase acabei Você também né Já acabei Ainda vou acabar Mas Ainda temos mais uma fruta para apresentar Que é a melancia A melancia daqui É super diferente Gente esse é um mamão É mamão Dennis? Sim Mamão gente Que é Como os mamões Que nós compramos lá no supermercado Papaias Como as papaias Só que Tem uma diferença Que alguns aqui são muito amarelos Muito amarelos Outros são muito vermelhos E o sabor gente Tá Não é como aquele mamão Que Que Nós temos lá no supermercado Que muitas vezes abrimos E nem tem gosto Isso é uma fruta que Quase amadureceu no pé Na árvore Não tem nada a ver o sabor Para chegar a Portugal Eles apanham verde E vai amadurecendo durante a viagem Mas no algarve Tem gente que tem mamão em casa Sim Ó Mas não se compara Mas é bono mesmo Segura, segura Olha gente Nós temos alguns clientes pessoal Que quando chega aqui No jantar Eles vão comprar mamão Ou fruta E só janta Fruta Mesmo no hotel Lá do lado da piscina Mangostão Jaca É Mamão Banana Banana nanica Banana maçã Né Come tudo aqui Compra no mercado Não é caro No mercado na rua mesmo Corte Não é no supermercado gente É na rua mesmo Bora lá Nossa Eu diria que esta melancia sabe estranhamente bem Mas como não é melancia É espetacular O sabor da fruta É incrível É Queja manga por exemplo Eu não conhecia Não é no cacau conhecia Mas acho que nunca tinha comido É incrível E quando cheguei no mercado Tinha lá mais frutas Talvez vamos fazer um vídeo Para mostrar para vocês Um sapi sapi Gente Tem pessoas que não é muito frutífera Mas quando você chega aqui Não tem como ficar indiferente a fruta Não tem Não tem A quantidade de fruta Que nós encontramos nos mercados Na beira da rua As pessoas vendendo Muitas frutas assim Com aquelas cores vibrantes Vocês vão na estrada Quando fazemos os passeios Quando fazemos os tours Vão na estrada É incrível a quantidade de Sei lá Banana Cacau Mamão Goiaba Goiaba A quantidade de fruta que há Isto é um país super Pá rico em termos de fruta Muito peixe também Olha Eu não sei se Não Comi uma vez Uma vez comi frango Mas do resto Tenho comido sempre peixe E hoje o que é que cê moçou hoje? Ai hoje comi búzio do mar Búzios? Búzio Foi a melhor coisa que eu comi até hoje Delicioso Comi polvo já Comi vários tipos de peixe Comi búzio da terra também Búzio da terra pessoal São os caracóis Mano Do tamanho Tipo o nosso lá É Mas Os caracóis Mano Assim Grandos Também num copo deste assim É Gente Uma coisa gigante Um bicho assim Desse tamanho Comi Não gostei muito do sabor Mas o búzio do mar Búzio né Bolas É Qualquer coisa Pessoal Temos que ir lavar as mãos Bom Isso aqui foi um vídeo para mostrarmos aqui mais o cacau E o mamão vocês conhecem O maracujá vocês conhecem Cajamanga não Cajamanga não Cajamanga talvez não Mas era para mostrar essencialmente essas duas frutas Que era o cajamanga e o cacau E também agradecer a todos vocês por estarem desse lado daí Acompanhando o que nós estamos fazendo aqui Para que vocês possam vir para aqui E viver essa aventura E viver este país Esta cultura Este ambiente Esta temperatura Estas praias Viver São Tomé Porque no fundo é isso que nós fazemos né Nós damos essa experiência às pessoas Para viver este país espetacuário E para conhecer De norte a sul É uma viagem diferente Não é uma viagem Tipo a República Dominicana Não é Essa é uma expedição Com muito conforto Muito elegante Bons hotéis E todos os dias Com exceção de um dia só que é livre na praia Todos os dias fazemos uma atividade Só para ter uma ideia Amanhã É um dia livre Mas mesmo nesse dia livre Nós temos Um Nossos amigos Que estão lá embaixo Uns clientes Que chegaram nesta semana Que estão a Conhecer o O ofício do vinhateiro Que é o homem que Sobe nas palmeiras Para fazer o vinho da palma E Olha o passarinho Brutal Como é que é o nome desse passarinho? Denis Aqui tem mais de truquim Hã? Truquim 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 Ele bate a Sim, sim, bate A pena Sim, sim, sim O truquim Este é o truquim É bonito Muito fácil Aqui E E pronto gente Olha Obrigado Mais uma vez Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir E Desculpa Ainda estou a comer o cacau Que é super bom Mas pessoal Obrigado por estarem aí Tchau Até à próxima E Próxima Até ao próximo vídeo Amanhã vamos fazer um vídeo na cascata Vamos fazer um vídeo na cascata Amanhã vamos fazer um vídeo na cascata Para vocês Tá bem gente? Pronto Tá Então um grande beijo Tchau Tchau Até à próxima